Saúde pra ganhar o mundo! De uma única loja em Fortaleza para mais de 1.100 lojas em mais 320 cidades de todos os estados brasileiros. Hoje, a PagMenos é a terceira maior rede de farmácias do Brasil e a primeira em market share no Norte e Nordeste, com mais de 20 mil colaboradores. Sempre à frente de seu tempo, a PagMenos revolucionou o varejo farmacêutico no Brasil nos anos 90. Enquanto os demais players ainda restringiam-se ao comércio exclusivo de medicamentos no formato de loja atrás do balcão, a PagMenos adotou o conceito Drugstore para o país, incluindo as categorias de higiene pessoal, beleza e conveniência no mix de produtos e promovendo o autosserviço, com o livre acesso de clientes às prateleiras. A partir de 2016, em parceria com a gestora norte-americana General Atlantic, a PagMenos implementou mudanças profundas que promoveram a modernização de seus processos, com foco em melhores resultados, além do aprimoramento das práticas de governança e da contratação de líderes de alta performance. A PagMenos também investiu em um novo conceito de loja, em que atendimento, praticidade e tecnologia se integram para criar uma experiência única, 100% centrada no consumidor. Cada loja é um hub de cuidados com a saúde e com múltiplas soluções que geram mais valor ao serviço tradicional de uma farmácia. Como os consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma, a farmácia de manipulação PagMenos e o AMI, Serviço de Atendimento de Medicamentos Especiais. Esse ecossistema de saúde é reforçado por uma plataforma Omnichannel, em que e-commerce, app e estratégias de conteúdo são trabalhados em parceria com profissionais de saúde e as indústrias farmacêuticas e de higiene e beleza para transformar a experiência e a satisfação do cliente também em ambiente digital. Fidelização de clientes, hub de saúde, tecnologia, solução Omnichannel, resultados, PagMenos, viva plenamente.